Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui um vlogzinho diferente, mas antes a paz de Jesus e o amor de Maria, cada um de vocês. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês como é a nossa rotina aqui de domingo com a bicharada, os passeios que a gente faz com os cães e como é bonito os lugares aqui dessa cidade de Boa Esperança. Vou mostrar para vocês aonde é que eu levo eles para passear. E que farra, gente, a gente faz duas viagens com a Combosa. A Combosa que a gente apelidou de Dona na Crica, a gente enfia os pequenos primeiro dentro da Combosa e vão que vão. Aí leva, passeia, depois volta e leva os dois grandes que é o Bob e a Dylan, porque eles brigam. Então a gente tem que fazer duas viagens, dois passeios e a gente acaba se divertindo junto porque o lugar é maravilhoso. Bom, nem vou ficar falando muito, vou deixar que vocês vejam, tá bom? Mas não esquece, ative o sininho para receber as notificações, tá? Dos novos vídeos. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição. Se você já é, compartilhe e indique o nosso canal, tá bom? Nossas redes sociais, a gente está quase atingindo os 200 mil, então ajude-nos, tá bom? A sua visualização ajuda a gente contra a ração. Então não deixa de compartilhar esse vídeo, tá bom? Então bora lá! Fica comigo até o fim! Todo mundo passeando de perua! Aqui torna! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A Dylan, ela tá meio obesinha ainda, e aí ela cansa demais, né, Dylan? Mas é muito bonito aqui, pessoal. Dá pra dar uma recarregada na energia, ó. Barulhinho da água, sino da igreja tocando. Muito legal. Né, Di? Tá, cansa, dá, Neji? Vamos lá. Vamos lá.